Conhecido pelas imitações a ex-presidente Dilma Rousseff, o comediante Gustavo Mendes revelou que já foi surpreendido por cantadas de Mara Maravilha. Ele que sempre falou abertamente sobre a sua homossexualidade, disse que a artista só o deixou em paz depois de ele ter bancado o cupido. Ele foi responsável por apresentá-la ao atual companheiro Gabriel Torres. Eu já vi as tetas da Mara, ela me mostrou, eu não tenho nenhum, nem como avaliar, porque vi de uma forma, eventual. Eu sou especialista naquilo, né? Carinhos de rolimã, que eu sempre tive, risos. Esse negócio de teta é muito complicado para mim, disparou ele em entrevista ao programa Os Insuportáveis. Mendes disse que a cantora insistiu em um relacionamento, mesmo sabendo da orientação sexual dele. Ela me encantou, me queria muito, ficou atrás de mim um bom tempo. Eu falei, você não está entendendo. Eu amo você, mas não tenho a menor condição de chegar perto dessa. Disse ele a fazer um barulho em menção às partes íntimas de Mara. O humorista ainda explicou como Gabriel foi fundamental para colocar um ponto final na insistência da ex-funcionária do SBT. O ator ainda avaliou os comentários que Mara fez sobre relações homoafetivas, em que chamou pessoas LGBT de aberração. Teve época em que ela falava muito mal de bicha, porque era coisa do demônio. Ela mudou muito, a maternidade a transformou. Eu acho que, na verdade, era tensão, o tesão, o que aconteceu quando alguém fala muito mal de gay. O homofóbico não consegue entender e nem controlar os sentimentos que aquela pessoa desperta nele. Então, ele matar, destruir, enfim.